Olá, eu me chamo Dayan Siebra e esse vídeo hoje é especificamente para você que tem depressão ou que costuma ter episódios de tristeza com certa frequência ou para você que conhece alguém que tem depressão ou que vive mais triste, mais melancólico. Sempre tem alguém ao teu redor que tem algum sinal de depressão e às vezes você pode até nem estar ajudando e quem sabe assistindo esse vídeo você pode compartilhar com essa pessoa. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que a depressão se torne a doença mais frequente dentro de 20 anos. Atualmente ela afeta mais de 350 milhões de pessoas em todas as idades e é a causa de mais de 850 mil, ou seja, quase esse canal inteiro de pessoas de suicídio por ano. Diante de números tão altos, nós resolvemos fazer um vídeo explicando que alimentos podem te deixar mais triste ou mais depressivo. E é muito importante você estar atento aos teus sinais, se você tem depressão ou não, ou da pessoa que convive contigo. A depressão é uma doença causada por fatores genéticos, sociais, ambientais, psicológicos e nutricionais também. Se você tem histórico de depressão na sua família, você deve ter mais cuidado ainda com os teus hábitos alimentares, porque eles vão interferir nas suas emoções. Então agora você vai descobrir os 8 alimentos que causam depressão ou que pioram o estado emocional. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no nosso canal e dar um like. E você que é de São Paulo, convido você a se inscrever agora no link que está na descrição desse vídeo para o evento Viva com Saúde e Viva com Paixão. Eu quero ver você em São Paulo comigo. Primeiro alimento. Alimentos 0% gordura. Você tem mania de comprar alimentos 0% gordura? Pois é. Se você escolhe alimentos com baixo teor de gordura, como esses tipo 0, acredite, você pode estar colocando sua saúde emocional em risco. Esses alimentos 0, como iogurte 0, como manteiga 0, como várias bebidas lácteas 0, eles causam depressão ou pioram o estado emocional, principalmente devido a enorme quantidade de sódio que eles carregam e que afeta diretamente o nosso sistema neurológico, além de causar inchaço. Segundo tipo de alimento é o fast food, ou seja, a comida rápida, ou seja, as porcarias. Muita gente vive devorando porcaria por aí e às vezes tem a impressão que ficam mais felizes, não é verdade? Talvez um belo sanduíche, ou mesmo aquele brigadeirozinho feito na panela de alumínio, que você não consegue deixar de comer todo, principalmente na TPM. E acredite, aquela euforia que acontece quando você come aquilo é passageira. E esses alimentos entram na lista dos que causam depressão. Isso porque os fast food ou junk foods, que seja comida lixo mesmo, contém altíssimos níveis de açúcar e sódio. Além de gorduras, corantes, conservantes, todos esses ingredientes combinados deixam as pessoas mais irritadas e às vezes até mais agressivas. E claro, mais gordas, mais doentes e também mais tristes. Terceiro tipo de alimento, adoçante artificial. Os adoçantes artificiais foram feitos para diabéticos. Então o diabético deve usar adoçante, especificamente adoçantes mais naturais, como por exemplo, estévia. Mas ninguém mais, exceto o diabético ou o obeso mórbido, deve usar adoçante. Mas não só adoçante. Então o adoçante que você usa para adoçar suas bebidas, quando você resolve fazer dietinha para perder 5 quilos, e até mesmo aquele que está na composição dos refrigerantes, principalmente o zero açúcar, podem estar deixando você mais triste e você não sabe. Embora as pessoas consumam adoçante devido a baixa caloria, a verdade é que eles provocam uma queda brusca da serotonina, que é o hormônio do prazer, que é responsável por deixar você de bom humor. E isso, claro, sem contar que eles vão te dar mais fome. Especialmente mais fome por carboidrato, por açúcar. Você já pensou nisso? E por isso eles podem também te fazer ganhar mais peso. Quarto tipo de comida que causa depressão, açúcar refinado. Muito presente nas confeitarias, padarias, como na produção de pães, bolos, massas, doces. O açúcar refinado com certeza é um dos alimentos que causam depressão. Isso porque esse tipo de açúcar, além de ser revertido em gordura ruim, eles ainda diminuem o nível de energia no corpo. Depressão é igual a baixa de energia. E faz com que o depressivo, que a pessoa depressiva, se sinta mais cansada. Imagine você, a pessoa já tem depressão, se sente mais cansada. Agora, se você parar completamente de comer açúcar, os resultados podem ser inacreditáveis de melhora na tua depressão. Quinto alimento, cafeína. Você vai dizer agora, ah, não posso tomar café não? No máximo, um cafezinho de manhã não vai te causar grandes problemas. Mas se você aumentar mais de dois, três, como tem pessoas que tomam o dia inteiro, você pode se complicar. Isso pode te deixar depressivo. Isso porque os efeitos colaterais desse composto podem ser insônia. E isso afeta negativamente as pessoas. Outro efeito colateral é a acidez que a cafeína causa no corpo, principalmente vindo do café. Assiste esse vídeo agora aqui, ó, sobre café. Mas é melhor ficar de olho no que você bebe, porque nem sempre a cafeína tá só no café. Mas também refrigerante, em alguns chás, e bebidas energéticas. Sexto alimento, comidas processadas. Macarrão instantâneo, salgadinho, como os porcalhitos, feitos pra viciar você. Sorvete, biscoito, pizza, hambúrguer industrializado, e tudo mais que você às vezes costuma comprar já pronto, lá no supermercado, que você pode se chamar de comida processada. Como você já deve ter percebido, esses alimentos são ricos em carboidrato. E criam um impacto terrível nos níveis de açúcar do teu sangue. Isso, claro, depois de uma bomba inicial de insulina. E outras consequências desses alimentos são fadiga, irritabilidade e, por fim, tristeza. Sétimo alimento, óleos hidrogenados. Margarinas e as frituras que você compra no fast food, como batatas fritas e nuggets, são ricas em óleos hidrogenados de origem vegetal e animal. E embora elas causem a euforia inicial, momentânea, como nós já falamos, esses alimentos são dos piores que ajudam a causar depressão. Além disso, eles ajudam a obstruir as artérias do nosso corpo, principalmente cerebrais e do coração, dificultando que o sangue chegue mais facilmente no cérebro, o que piora mais ainda o teu metabolismo cerebral. E por último, comidas de alto índice glicêmico. Você sabe o que são alimentos de alto índice glicêmico? São aqueles alimentos ricos em moléculas de açúcar que aumentam o nível de glicose no nosso organismo. E, claro, são alimentos que pioram a depressão. Eles provocam uma produção excessiva de insulina, que acaba estimulando o apetite. Um exemplo desses alimentos são pão branco, batata frita, cereal com açúcar, pretzel. Pretzel você conhece qual é? Pretzel. Você sabe o que é pretzel? Olha a foto do pretzel. E você dá pretzel para o teu filho no shopping de tarde. Ao longo prazo, essa descompensação com esses alimentos no organismo leva à obesidade, à tristeza e um consumo viciante crescente de carboidratos. Além disso, pode levar você, além de depressão, à diabetes tipo 2 e à obesidade. Diabetes tipo 2 é aquela diabetes que você tem mais tarde e que você, muitas vezes, não precisa de insulina. Mas pode até precisar. Eu quero saber de você qual desses 8 alimentos você consome. E se você sente tristeza realmente quando você come um deles. Escreve aqui embaixo. Estou muito curioso para saber o teu comentário. Não se esquece de deixar o like. É muito importante para nós se inscrever no canal e se inscrever no nosso evento em São Paulo. Viva com saúde. Viva com paixão. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conheça. Diga não há depressão. Compartilhe no teu grupo do WhatsApp, aquele grupo da família que sempre tem uma pessoa lá que dá mais trabalho. E um abraço para vocês. Viva com saúde. Viva com paixão. Com Deus no coração. Porque com Ele não tem depressão.